Irmão, você viu que a gente acabou de matar aquele Enderman? É. Olha aqui na minha mão essa perua. Ah, dá, dá. Por favor, deixa eu... Não. Ah, então guarda aqui na casa do Reginaldo. Oi, Reginaldo. Oi. Nossa, hein, você tá roco hoje, hein? Tô muito. Não dá, não. O cara já sempre foi roco. Imagina agora. Não sei. Reginaldo, quer um pouco de coisa aqui, ó? Ah, não quero... Ah, desculpa. Ó, dá carne aí pro Reginaldo. Não, eu tenho... É. Não, Reginaldo não merece carne, não. É o Mané. Mané, tua testa! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24. Pegue no verde. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30! 30! É o Enderpeels. A gente tá muito bom. Ah, não me emprende aqui, não, tio. É, não me emprende com esse feio do caramba. Eu não sou feio coisa nenhuma. A gente vai ter que ir atrás de mais Ender, meu irmão. A gente vai ter que ir atrás de mais Ender, meu irmão. A gente vai ter que ir com 30, falta até um pouquinho. É, velho? A gente só precisa de 64. Eu tenho um arco. Tenho um arco bem gostoso. Olha os zumbis e quem puder Quem não puder Amento vai se dar mal Pelo alienamento Ai, ai, ai Se meter comigo vai Se meter comigo vai Vem, dervim Pegou Não Ah, que chato Cadê você? Vai pro lado Tá aparecendo você Cadê você? Senta aqui Vou sentar então Você já falou pra mim Você tá aqui Tá bom, vai Senta Tô com previsão Você tá aqui Vamos, vamos Vamos Logo agora só, eu faço Bora Bora pro deserto Cadê você? Cadê você? Doido Ai, eu tô Vem pra doido hoje, mano O cara tá doido Não, não vou pro deserto não Vamos ficar só aqui Não tá chovendo Ah, que chato Mas ainda bem Eles são alérgicos à água É, e eles não gostam Porque eles são porco Eu sou muito porco Cadê esse? Cadê você? Nossa Nossa Foi Vou morrer Cadê você? Eu te protejo Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê esse querido? Vou te proteger de tudo Qualquer coisa que vinha Eu meto flechado Tomara que não aconteça nada Luz Nada, a única coisa que pode aparecer Aparecer muito bem Não Não, é mentira Não Vou vir pro lugar que não tá chovendo Tá bom, pode ser Aqui não tá Pode ser Eu Você quer Ah, eu tô te vendo Creeper 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 Mano, eu tenho um amigo Eu tinha um amigo da história Que disse Aê, Creeper Explodeu o outro Creeper Ah Creeper tá na minha casa Ah Batei Cadê você? Mano, o Creeper tem reflexo Eu apareci por trás dele Ele já percebeu Nossa Peguei no verde Peguei no verde Não vai Vamos pra perto da tocha Ah não, mentira Ah, mentira Ferrou, 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 ferrou 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 Ai Nossa Ele trocou o arco dele Hoje tá difícil, hein, mano Nossa, eu tô morrendo Sai, sai os dois Sai os dois Tô indo aqui te ajudar Aê Sobreviveu Ai, morreu Boa, Creeper Ai, eu tô morrendo Me ajuda Alguém me ajuda Aparece Ok, irmão Socorro Irmão Tô com a vida Oi Socorro Ai, irmão Socorro Me senti no rolo Peraí Já sim Mãe, bruxa Uit, cadê Ai, eu tô fraco Eu tô fraco Cadê você, irmão Eu tô fraco Cadê você, irmão Socorro Tô matando Ai Irmão, socorro Ah, socorro, socorro Não dá pra ser Irmão Tô indo Tô com o que Irmão Olha, eles quebraram toda a minha armadura Vem, vem, vem Você é forte Ah, ninguém vai me cantar Aranha ali Ah, mãe Não tem que chover Vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim Não seja É duro Vamos dormir Ai Ai, socorro Que dor Não, deixa quebrar aqui Deixa eu quebrar aqui Não, não quebra Só coloca a boca Com licença Com licença, deixa eu colocar a boca Não Eu tenho uma Reginaldo Tô passando O que? Vem, moleque Toma cuidado Vem pra cá, moleque Tem carne esquentada aí Na fornalha Vocês tem que tomar Reginaldo Esquentou pra nós? Valeu, Reginaldo A gente tem que dormir Tá bom, seus preços Essa é minha cama Ah, não dá Tá de dia Então a gente tá sem sono Tô sem sono Tá bom Nós vamos libertar o Reginaldo Ah não, tá chovendo É melhor não, Reginaldo Ah, que raiva Eu tô com um saco Cheio disso Podem é que você é fracote Não consegue lutar com o teu zumbi Eu não sou fracote coisa nenhuma Eu sou fortão Eu tenho até o abdômbio também Nossa, tem cadeia Deixa eu ver, Reginaldo Deixa eu ver Ah, agora tá com medinho? Medinho de quem? Ah, a gente falou pra você mostrar Você não mostrou Cadê então? É brincadeira só Fracote Eu não sou fracote Vamos para cima da montanha, irmão Vamos lá de cima Ah, mano, que raiva Tem que tá chovendo Vamos subir nessa montanha No meio da noite tem que começar a chover Sempre assim Quer carne esquentada, irmão? Aqui, ó Quero Vou deixar duas aqui, ó Um, duas Peraí O dia é macho e come do chão mesmo Aham, eu joguei no chão aí Deixei no chão Faz Não Ah, seu biome, irmão E gelou Neve Ah, que bom Agora não tô bem melhor Agora nem mais ligo Piscinona Que bom Que delícia Eu esqueci que eu não sei respirar embaixo da água Agora eu sei Agora eu sei Você não tá falando Eu falei e vou ligar Ai, Deus Ah, então vou fazer Vamos lá pra cima da montanha Vamos lá pra cima da montanha Demora demais Ah, ó, tô subindo Chegamos Nossa Irmão, que vista Nossa, mano, você não acha que tá meio estranho? Tem neve Tem chuva É, mas a gente não veio aqui e não tinha neve? Não Não Desde sempre só tinha neve Mas não tinha Troco de neve Aí antes tava com chuva Tá meio estranho Aham Isso é o mundo do Herobrine Então Herobrine Que comanda Mas depois É que comanda Vai no tra... Não sei Só sei que eu tô cansada E vou descansar aqui Eu também Ah, sério Esse dia é difícil Mas nada ainda nem ajuda